Fala, negada! Tudo bem com vocês? Estou aqui me recuperando de uma siluzite, então minha voz está um pouco cumprida do que o normal, mas eu não pude deixar de compartilhar com vocês que me deixou muito entusiasmado. Eu estou aqui preparando material para uma palestra que nós daremos amanhã em Sobral, aqui na região norte do estado do Ceará. Mais tarde no vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa palestra, mas o que me deixou entusiasmado foi saber que nós alcançamos o recorde histórico de pessoas com mais de 10 bitcoins em carteira. Isso significa que existe um número recorde de pessoas com mais de 100 mil dólares guardados em Bitcoin, protegidos em Bitcoin. O número exato é mais de 157 mil pessoas, precisamente 157.210 endereços com mais de 10 bitcoins sob custódia, com mais de 100 mil dólares protegidos. Inclusive, por que está falando dessa proteção? Bem, nós sabemos que existe uma guerra cambial em andamento, que acontece já desde muito tempo e que a qualquer momento vai se tornar uma nova grande crise mundial. Existem duas formas de você se proteger contra uma crise dessa. A primeira é você comprar ouro, a segunda é comprar Bitcoin, pelo menos as que eu conheço. Ah, amigos, mas ouro é muito complicado de se comprar. Concordo. É complicado, não é simples, não é fácil de se investir em ouro. A menos que você vai comprar joias com ouro, que aí tem uma facilidade. Mas essa não é a proteção que você precisa. A proteção que você precisa, que você pode fazer, e é simples de fazer, é com Bitcoin, é com criptomoedas, é você investindo em criptomoedas. E, inclusive, você que me acompanha, você que me segue, que já está começando a seguir agora, você pode ver o nosso material e aprender como investir em um produto, investir em uma empresa que tem um produto, que ela capitaliza vários negócios dentro do mundo da criptomoedas. Então, você pode ganhar aqui com a gente sobre mineração, sobre arbitragem, sobre masternode, sobre maquineta de cartão de crédito, sobre uma nova criptomoeda que está começando, já está rodando, no mercado já tem empolgado muita gente. Então, você pode participar de tudo isso e ganhar e lucrar muito com isso e estar protegido para uma possível crise mundial. E se você quiser saber todos os detalhes de tudo isso que está acontecendo, se você também mora próximo de Sobral, na região norte do estado de Ceará, basta você ir amanhã às 19 horas da noite comparecer aqui nesse endereço. Aqui tem todos os detalhes, o local, o endereço. Você chega lá amanhã, diz que é meu convidado, que veio para me conhecer, e no final eu faço questão de lhe dar um abraço e a gente se conhecer pessoalmente e eu quero compartilhar com você tudo o que eu estudei nesses últimos três anos sobre o mercado de criptomoedas, de onde surgiam as criptomoedas, a história do dinheiro, e como, principalmente, como você lucrar com isso, como você ganhar dinheiro nesse mercado. Sobral, nos vemos amanhã. Se você é daqui de Fortaleza, na quinta-feira nós nos vemos também, já no mesmo local de sempre, no BS Design. Então, sinta-se meu convidado, faço questão de lhe dar um abraço amanhã ou na quinta-feira. Um grande abraço e até a próxima!